Música Olá, Cuiabá cedia nesta semana o Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. A gente mostra todos os detalhes sobre a quarta edição do Fonamec. E você vai ver também, juízes recém-empoçados ganham experiência e agilizam processos em varas da capital. A partir de agora, na TV.jus. Unir teoria à prática. Essa é a oportunidade que juízes recém-empoçados no Judiciário matogrossense têm antes de assumirem as comarcas onde vão atuar. Os magistrados realizam atividades como cooperadores e passam pela supervisão de juízes mais experientes. O Fórum de Cuiabá está sendo utilizado como local de trabalho dos 14 juízes recém-empoçados. Entre as funções deles estão despachos, decisões e sentenças. Carlos Eduardo de Moraes é um dos magistrados que estão atuando como cooperadores. Para ele, aliar a teoria com a prática é uma das formas de preparar o magistrado que vai para as comarcas de vara única. Estamos com a oportunidade de avaliar, de julgar, de exercer realmente a judicatura. E isso só nos enriquece e nos prepara para a próxima etapa que é trabalhar numa vara isolada no interior. Atuando na terceira vara especializada de fazenda pública como cooperador, o juiz Elmo Lamoya de Moraes tem se dedicado, entre tantas atividades, principalmente aos processos da meta 2 do CNJ. Isso representa para o judicionado, principalmente, a garantia de uma justiça efetiva e uma justiça mais célere. Porque os processos da meta 2, que hoje, em 2016, são aqueles que foram distribuídos até 31 de dezembro de 2012, são processos que já estão prontos, instruídos, prontos para a sentença e só aguardando a aprolação da sentença. Para Francisco Sandrin, que está como cooperador na 12ª Vara Criminal de Cuiabá, aliar a teoria com a prática é a possibilidade de ampliar o conhecimento. É muito bom que a gente já tenha um contato inicial com a realidade da vara, da vida do cartório e a própria convivência com os servidores, com outros magistrados. Então, essa oportunidade, com certeza, é muito valiosa para a nossa formação, enquanto juízes, iniciando na carreira. A magistratura é uma atividade diferenciada. Não é só julgar o juiz do século XXI, o juiz proativo. E são essas nuances que são passadas para eles em cursos, em palestras, em eventos e no dia a dia, para que eles auxiliem essas varas e, em troca, eles ganhem um aprendizado com os juízes mais experientes. E organizadores do 4º Fórum Nacional da Mediação e Conciliação, Fonamec, se reúnem para concluir os últimos detalhes. O evento vai ser realizado entre os dias 9 e 11 de novembro, no Auditório Gervásio Leite, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. É o segundo ano consecutivo que o Fórum Nacional da Mediação e Conciliação, o Fonamec, vai ser realizado em Mato Grosso. A programação do evento já está definida, conforme explica o presidente do Fonamec, juiz Ildebrando da Costa Marques. Nós teremos uma palestra de abertura com a conselheira Daldice, Santana, do CNJ, um coquetel de abertura. E teremos, nos dois outros dias, que são os dias 10 e 11, durante todo o dia, no dia 10 teremos palestras o dia inteiro. E no dia 11 teremos grupos de estudos, na parte da manhã e na parte da tarde teremos a plenária para aprovação e votação dos enunciados, reforma do estatuto do Fonamec e a eleição para novo presidente e primeiro e segundo vice-presidente. O presidente do Fórum disse ainda quais são os principais assuntos que vão ser debatidos durante os três dias de evento. O tema sempre é a mediação, conciliação, as políticas autocompositivas, as inovações legislativas, como a nova lei de mediação, o novo CPC. Então nós vamos debater todos esses assuntos e nos grupos de estudo nós focamos em três áreas principais, que é exatamente a formação e atuação dos mediadores, será objeto de debate. No grupo dois nós teremos o funcionamento dos sejusques, dos centros judiciários. E no grupo três a questão do credenciamento e da participação das câmaras privadas nesse trabalho de autocomposição. Veja a seguir, uma profissão que tem a missão de informar e levar muita descontração às pessoas. É já já! Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Fale conosco Em Cuiabá, durante a noite, mulheres que utilizam o transporte coletivo podem solicitar ao motorista que o ônibus pare em um local mais seguro. Uma lei municipal garante esse direito. Resguardar a segurança da mulher que depende do transporte público é uma das propostas da lei 5.944, denominada Parada Segura. Qualquer pessoa do sexo feminino de qualquer idade pode solicitar que o motorista pare em um lugar mais seguro dentro da rota para que ela realize o embarque ou desembarque a partir de 9 horas da noite. A lei que estabelece a Parada Segura para mulheres usuárias do transporte coletivo em Cuiabá foi sancionada em junho do ano passado. Dados da Polícia Judiciária Civil com relação ao aumento de crimes contra as mulheres fizeram com que a lei fosse criada. Tanto os delitos contra o patrimônio, quanto os delitos sexuais, as mulheres estão muito mais vulneráveis e essa lei vem justamente para a prevenção desses direitos enfrentando. E quem decide o local mais seguro? O motorista ou a mulher? Sim, é a mulher. Sem que saia da rota, sem que saia da trajetória do coletivo, a mulher tem o direito de informar ao motorista onde ela se sente mais segura para poder realizar essa parada segura. O responsável pelo setor de transporte afirma que foi feita a campanha de divulgação da lei no mês de abril. Foram confeccionados cartazes e afixados nos ônibus para que todos tomem conhecimento e façam valer a determinação. O motorista, numa linha, ele se torna amigo do passageiro no dia a dia. Então a lei só veio a dar um respaldo e uma garantia para que ele parasse ali sem nenhum tipo de punição. Uma segurança que tem para a mulher, a mais aqui em Cuiabá, que é um perigo, né? O rádio é um dos mais antigos meios de comunicação do mundo, além de ser considerado o de maior alcance. E hoje, no dia do Radialista, você vai conhecer um pouquinho mais da rotina dessa profissão, que além de informar o cidadão, promove momentos de descontração. A radialista Maíra Matos é formada em comunicação social com habilitação em rádio e TV há sete anos. A comunicadora, que trabalha na rádio web do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não esconde o amor que sente pela profissão que escolheu. O radialismo, para mim, é uma profissão maravilhosa pelo motivo de não ter rotina, né? Você não vai para o seu trabalho e bate carimbo, porque cada dia você tem um assunto novo para abordar, entendeu? O rádio, ele é um meio de comunicação que vai informar primeiro que os outros, principalmente se você entrar ao vivo, você já informou e pronto, e coloca uma música ali. Para mim, rádio é isso. Ele nunca vai morrer para mim. Tem um bate-papo tão agradável quanto um chá da 5 com você. A voz da Maíra está presente na programação da rádio do TJMT, que é ampla. Além de muita informação, também oferece entretenimento. Um dos quadros semanais é o Estação da Arte, que abre espaço para artistas regionais divulgarem seus trabalhos. O diretor de imprensa e novas mídias do Tribunal de Justiça, Álvaro Marinho, ressalta que a Estação TJ é um elo entre o judiciário e a sociedade. A gente tem tido esse contato direto com o servidor, com o jurisdicionado, com a sociedade, de uma forma também mais simples. Basta a pessoa ter um computador ou no smartphone, acessar, ligar na nossa rádio e começar a ouvir e participar. Para colocar a programação na rede, a Rádio Estação TJ conta com vários profissionais comprometidos com a qualidade. Porque para a gente a notícia é uma arte, é uma forma de informar e formar a população. E a TV.jus termina aqui. A gente volta amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri